QG do Gamer, 2 anos, venha conferir muitas novidades nos seus produtos preferidos, link na descrição. Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vlog da sexta e do canal Abel Joga. Hoje eu vou fazer um vlog rapidinho aí, que hoje vai ser um dia corrido gente. Vamos falar rapidamente o que aconteceu na semana. Trouxemos aí então a série de Ark e Mod Pirata, que é uma série que está dando o que falar gente, está uma série bem bacana, a maioria dos vídeos aí já chegando a mil visualizações, o que é uma coisa muito difícil de acontecer aqui no meu canal. Normalmente poucos vídeos batem aí a quantidade de 1K e por isso eu trouxe ele todos os dias. A galera me pede também série do outro Ark, de outros jogos. Gente, felizmente por enquanto o que eu estou conseguindo fazer é um vídeo por dia, então eu estou dando ênfase ao Ark Mod Pirata justamente porque é os vídeos que têm, mais visualizações, mais likes, as pessoas comentam. Estou trazendo ainda na segunda-feira aí, claro, estou trazendo jogo de estratégia, trouxe também aí essa semana falando sobre o Seven Days. Então logo está saindo aí o lançamento do Seven Days, então ele vai voltar com toda para o canal, gente, vai ser legal. Estou trazendo as lives com fitas, já avisando a todos aí que a live vai ser no sábado dessa semana, não vai ser na sexta, porque eu tenho amanhã o aniversário de dois anos aí da QG do Gamer. Quem for do Rio Grande do Sul aí e quiser participar, gente, tem o link aqui na descrição da QG do Gamer, tem a link um pulmão. Chega lá, eu vou estar lá na parte da manhã, ali até umas 11h, 11h30, eu vou estar lá então na QG do Gamer. Então, espero que quem for aí do Seven Days apareça lá para conversar, bater umas fotos aí e trocar uma ideia, né, gente, que é bacana. É, então, gente, é isso aí, mas eu queria dizer que realmente eu quero trazer mais séries, mais jogos para vocês. O canal não era para ser focado em Ark, em hipótese alguma era um canal que era para ter de tudo um pouco, mas se eu deixo de fazer Ark um dia para fazer outro vídeo, dá 200 visualizações, 30, 40 likes, em compensação um vídeo de Ark mod pirata dá mil visualizações, 200 likes. Então o canal também depende um pouco aí de vocês ajudarem. Eu gostaria mesmo de trazer três jogos por dia diferente, três vídeos, mas eu tenho que trabalhar, gente, eu tenho meus afazeres, tenho que passar um tempo com a família também, então é bem complicado, assim, eu consegui trazer essa quantidade de vídeos que eu gostaria de trazer e que eu sei que vocês gostariam de ver. O Rust, gente, deu uma atrasada, porque mesmo no server V1000 lá, tudo blindado, os caras destruíram a base, mas isso é porque eu fico muito pouco tempo online, o que então abre a chance aí dos caras poderem atacar a gente. Mas eu quero tirar um dia da semana para jogar, tipo, um dia inteiro o Rust, aí eu vou conseguir gravar vários vídeos, e também quero convidar a galera a vir jogar comigo lá, dessa vez acabou não aparecendo a galera, eu não consegui conectar no horário que tinha a gente online. Então realmente foi difícil, eu não consegui jogar, e daí a gente já trocou esse Ark Pirata, e os vídeos tiveram muito acesso, muito rapidamente, comparado com todo o resto. Mas eu quero trazer aí também mais armatres, aqueles mods bacanas que tem. Eu acho que a gente vai trazer Minecraft também, gente, um mod aí bem bacana, que a galera do Fitas está bolando aí, a galera do TS aí que joga comigo, o Ark vai fazer para dar um diferencial também, e eu acho que vocês vão gostar. E também quero trazer o Miscreata, entre outros jogos, eu estou olhando alguns MMOs muito bons, só que o meu medo é começar a jogar e não conseguir a continuidade, a série como está acontecendo bastante, justamente pela minha falta de tempo. Mas no demais é isso, está bacana, bombou, bastante inscritos, essa semana, aí já estamos com 7.200, eu acho. Estaremos chegando aí a 8K, até acho que final de dezembro, provavelmente final do ano fechamos tranquilamente com 8K, eu espero. E vamos lá, eu quero fazer uma live de 10K, de 12 horas, gente. Talvez eu faça antes, mas a ideia é fazer um 10K para incentivar vocês aí a divulgar mais. Então, gente, espero que tenham gostado dos vídeos da semana, e final de semana, então não esquece, amanhã na madrugada tem live, madrugada jurássica, e amanhã acreditei que tenha vídeo, gente, se eu não conseguir fazer, porque tenho bastante compromissos, eu tenho de manhã lá a QG do Gamer, e de tarde é aniversário do meu afilhado. Então, eu vou ter que gravar hoje, madrugada, ver se dá tempo para deixar o pano para amanhã. se não der paciência a gente de vocês, aí são legais, vamos esperar até a live para jogar um arquezinho maneiro, um Fitas, provavelmente, e realmente eu não faço as lives em server PVP, porque acaba entregando a localização, a base, e também, pelo caso, às vezes tem que farmar, e não tem graça, eu já fiz os testes, gente, quando eu pulo do Fitas para as outras, para a live de PVP, cai o número de pessoas pela metade, olhando. Então, vamos mantendo o que está legal, o que está bacana, e eu acho que todos os vídeos aí estão bem legais, espero poder trazer sempre mais conteúdo dentro do tempo que eu tenho. Tá bom, gente? Então, espero que todos tenham um ótimo final de semana, fique aqui curtindo o canal, vocês são demais, estão fazendo o canal crescer, não esquece a vaquinha do Abel, aí o link na descrição, ajuda lá, faça a doação, que concorre a minha GTX 760, é de 2GB, a cada R$ 5, você pode adquirir um número. Certo, então, gente, vamos lá então de mais jogo, valeu, falou! Música 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 Música